Subi Mais de 1800 colinas Não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz no amor Fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje só me resta dor Por isso eu subi Subi Depois de si Mais de 1800 colinas Não vi Não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor 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 Não vi Mas fui infeliz no amor Mas fui infeliz no amor Pra matar a saudade que quer me matar 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 Obrigado.